Música No boletim de votos, Maria das Neves é o número 6. Chegou a hora de relançarmos a nossa economia, chegou a hora de promover o nosso desenvolvimento, chegou a hora de renovarmos a esperança num futuro melhor. E é assim que eu vou governar, pensando no povo, pensando nas crianças, pensando nos jovens, pensando nas mulheres, pensando nos homens, pensando nos idosos, pensando nos portadores de deficiência. Porque só assim é que podemos mudar Santo Meio Príncipe. Maria das Neves tem o apoio de toda a gente. Maria das Neves é destaque na imprensa angolana. Na edição de 4 de julho, a nossa Maria de Esperança Renovada aparece na capa do Jornal de Angola. Sob o título, chegou a hora e a vez de Maria das Neves. O jornal destaca em entrevista exclusiva a experiência desta economista que, para além de ser influente no cenário internacional, conhece de perto os problemas do povo de Santo Meio Príncipe. Maria das Neves ainda afirma que está nesta campanha com o coração aberto, contando com o carinho da família, dos colaboradores, do povo de Santo Meio Príncipe e, sobretudo, com fé em Deus. Caras e caros compatriotas, sou uma pessoa comprometida com os ideais da democracia, paz, liberdade e desenvolvimento. E defendo os princípios de tolerância, diálogo e concertação no plano nacional, regional e mundial. Por esta decisão tão importante, agradeço primeiramente a Deus, em quem deposito toda a minha fé. A minha família, minhas filhas e meu marido, que sempre me encorajaram nos momentos mais difíceis. Aos meus colaboradores, que confiaram na minha decisão e tenham-me acompanhado neste grande desafio. E, sobretudo, ao povo de Santo Meio Príncipe, que pode me apresentar. Na hora de votar, conte até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No coletivo de voto, Maria das Neves, é o número 6. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora da Maria das Neves. Porque ela sempre foi, porque ela sempre foi. Que a paz, todos juntos voltaremos. Vem lá, Maria das Neves, Maria das Esperanças, Maria das Esperanças, Maria das Esperanças, Maria das Amadas. Chegou a hora, chegou a hora, não podemos continuar assim. Chegou a hora, chegou a hora, porque tudo na vida tem que ter o fim. Porque ela sempre foi. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hour. Chegou a hora, chegou a hora. E aí